E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal, que é a maior referência de perfumaria no Brasil. E hoje, batalha de perfumes nacionais aqui no canal. Eu sei, vocês amam esse tipo de batalhas, né? De um lado, o perfume do Boticário, Malbec Club Intenso. Do outro lado, o perfume Omnia 4 da In The Box. Aqui, o sinônimo de tanto faz, né? Eu amo os dois perfumes, um com uma pegada um pouquinho mais amadeirada, o outro com uma pegada um pouco mais fresca, mas os dois igualmente marcantes. Os dois têm boa versatilidade e agradam facilmente o público feminino. Nós gravamos essas batalhas no início do ano de 2020, portanto, antes dessa pandemia toda, podíamos nos reunir tranquilamente, bater papo, trocar ideia. Não tinha problema nenhum. Então, as meninas avaliaram em fitas olfativas de cores diferentes qual dos dois perfumes elas mais gostariam de sentir nos homens. Será que levou a melhor o perfume do Boticário? Será que levou a melhor o perfume da In The Box Perfumes? Bom, vamos com a batalha agora, depois eu volto pra finalizar o vídeo. Mais uma batalha perfumística. Dois perfumes nacionais. Cara, é difícil saber qual é melhor, bicho. Eu, particularmente, sou fã desses dois perfumes aqui. E eles são fragrâncias que agradam públicos, talvez um pouco diferenciados na perfumaria. Um vai se apresentar um pouco mais versátil, o outro vai se apresentar um pouco mais masculino, mais amadeirado, mas não sou eu que vou decidir qual é o melhor. E sim, as meninas que estão aqui. Mais um trabalho para superpoderosas aqui. Começando pelo branco, como sempre. Mais um, mais um, mais um, mais um. Fita olfativa branca. Fita olfativa preta. Meninas, vocês já decidiram? Estão em dúvida ainda? Todas? No três, hein? Três, dois, um, já! Três a dois para a branca? É? Não! O que ganhou foi aqui, ó. Omnia A4 da In The Box Perpumes. Eu coloquei o Malbecão aqui à frente. Eu pensei que foi. Mas você vê, o Malbec Club Intenso perdeu, cara. E eu pensei que ele fosse ganhar. Falei, pô, as meninas assim, Malbec, geralmente as meninas conhecem muitos meninos que usam Malbec, é um perfume bem popular, bem conhecido. Mas o que leva, Omnia A4 da In The Box Perpumes, que também foi indicado ao Prêmio Atualidade Cosmética 2019. Não ganhou o prêmio, mas foi finalista. Eu gosto bastante do Malbecão, mas o Omnia foi o que ganhou o coração de vocês. É isso que importa. É, pessoal, acho que o resultado final deixa absolutamente claro que os dois perfumes agradam o público em geral, especialmente as mulheres, né? Tanto o perfume do Boticário quanto o Omnia A4 atingem muito bem o objetivo de agradar o público em geral. No vídeo de hoje, especificamente, acabou levando a melhor o Omnia A4, perfume fresco, mas que também tem uma base amadeirada, é um perfume marcante, que fixa, que projeta bastante. E eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês comprarem qualquer um dos dois perfumes, tá? Tanto o perfume do Boticário quanto o perfume da In The Box Perfumes. Hoje, o Omnia A4 levou a melhor. Espero que vocês tenham gostado, né, desse formato rapidinho de batalhas. Deixem o like, se inscrevam no canal e voltem sempre aqui no canal Júnior Barreiros, canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente!